Olá, eu sou Ana Tosta, tratadora de animais da Quinta dos Animais Valdor. E ainda falando sobre ninhadas de canixas, hoje eu trago ninhadas mistas de nascimento entre final de janeiro e início de fevereiro. Estes são dois machos. Um macho vermelho com manchas brancas e um macho apricô com manchas brancas. Há algumas variações nos tons de vermelhos. Estas, por exemplo, são fêmeas com vermelho mais intenso e mais sólido. Se você gostou, deixe seu like, partilhe o vídeo, subscreve o canal, aperte o sininho. Um beijinho e até a próxima!